Alô, alô! Alô, bomsoir! Tudo bem, Carol? Tudo bem, e você? Tudo jóia! Adoro esse tempo agora. Começa a primavera e os dias vão ficando mais longos, né? Pois é, tá um solzinho bonito aqui, tá um dia bonito. É, a vontade de sair é muita. Enquanto não, a gente fica inventando aqui na internet. Confesso que tá batendo, uma vontadezinha. Já tá batendo. Como foi a aula? Foi muito boa. Tive problemas de conexão. É, Carol! É, a mesma questão. A internet tá ruim, acho que no mundo inteiro, apesar de eu ter a melhor internet. Tipo, tem 5 gigas. Tinha duas redes, aí eu tive que trocar de rede e quando troquei de rede, caiu. Aí depois a galera ficou na sala, voltei. Assim, a gente usa as melhores ferramentas, a melhor internet, mas tá sujeito. Acontece. Mas deve ser também essa sobrecarga, né? A sobrecarga no mundo inteiro. Redes, com certeza. Muitas lives acontecendo ao mesmo tempo, né? Exatamente. E olha que eu nem tava no Instagram. Eu tava fora, né? Um ambiente controlado. Uma sala de evento. Uma sala de evento com capacidade máxima, que era 5 mil pessoas. Porque a gente nunca sabe, né? E aí passaram 2 mil e tantas pessoas pela sala. Ficou uma média ali de 1.600 o tempo todo na aula. E o pessoal tava super disposto também. A parceiro, né? Porque aí deu uma travadinha. Aí eu vi agora a gravação tá com aquela imagem meio... Travada, né? Meio... Eu acho que é esse excesso também, né? Tá em sobrecarga. Com certeza. Gente, a Carol já está aqui com a gente. Nós precisamos de mais pessoas na live pra que compense, né? A Carol ter aceito o meu convite. Imagina! Então, vocês podem compartilhar com essa setinha. E também clicar nos coraçõezinhos. Que assim as pessoas... Outras pessoas vão se juntar aqui à live, tá bom? Ah, já tô achando que já tá meio travada aqui minha... É. Meu celular aqui. Pronto, foi. E... E você sabe que eu fiz uma pesquisa no meu grupo do Telegram? E muita gente assiste a live gravada depois, sabia? É. É. Pelo menos a minha audiência lá tava confirmando que assiste a live gravada. Então, às vezes, é até melhor você fazer no horário que dá e no horário que tá menos sobrecarregado e deixa lá pra sua audiência, né? É verdade. Nem todo mundo tá disponível. Tô vendo que a Clotilde está aqui na linha. A Clotilde tem uma filha super talentosa. Ela é bordadeira, mas assim, bordados, alta costura, coisa mais incrível. É. Aqui na minha audiência, Carol, oi Clotilde. Tem muitas empresárias, tem microempresárias, empreendedoras, blogueiras, né? A Luísa, que tá sempre aqui comigo também, Leiriane, Patrícia. Eu vou... Eu tive essa iniciativa, nesse momento, de fazer lives com profissionais de segmentos diversos. Na iniciativa, assim, no desejo, né? De trazer um conteúdo de valor pra minha audiência aqui da Bem Paris. Porque é um momento histórico, né, Carol? Um momento único. Tá todo mundo, assim, ainda, né? Tentando se encontrar nesse crush agora, nessa mudança drástica. Então, eu acho que quanto mais, assim, experiências diferenciadas a gente puder compartilhar, a gente vai estar, de certa forma, né, colaborando umas com as outras aí. E com os outros. Tem homens aqui também. Bom, eu vou deixar a palavra, viu, gente? Com a Carol. Quem tiver aí da audiência da Carol, eu sou Eds Lima. Eu sou guia cultural em Paris. Moro em Paris há 20 anos. E faço visitas guiadas em museus, bairros históricos, etc. E animo aqui esse Instagram, que eu adoro. Se deixar, eu fico só aqui, né? O pessoal já sabe. Esse Etceterra, eu adoro. Esse Etceterra... Carol, teu som tá baixinho. Tá baixinho? O que que aconteceu? Será que o... E agora? Tá muito baixinho? Melhorou. Melhorou? Engraçado. Melhorou. Será que eu tô sem bateria aqui no fone de ouvido? É porque quando faz live dupla agora, tá acontecendo de tudo. Acontece do convidado cair, acontece do... Tá dando pra ouvir, gente? Tá dando pra ouvir ou não? Não dá pra ouvir? Clotilde, o som tá bom? Se você está... Está bom o som. Tá ok, Carol. Vamos então começar... Você que não tá me ouvindo, né? Pra gente otimizar. Pois é. Ô Eds, me fala um pouquinho. Porque o seu setor é totalmente afetado, né? E eu acredito que o seu público é um público que adora viajar. Porque segue uma guia cultural que é referência, né? Referência em Paris. Mas eu tenho presente... Enquanto eu não tô voltando pro museu, eu tenho presenteado o meu público com aulas, com temas culturais, de história da arte, de história da França. É uma forma que eu encontrei de ficar mais perto do meu público e também pra matar essa saudade, né? Essa vontade que eu tenho, esse prazer que eu tenho em aprender e ensinar. Então, todos os domingos, às 16 horas, a gente tem uma aula aqui com um tema específico. Domingo passado foi Maria Antonieta e a Moda. Fiz um panorama aí da moda, da história da moda na França, do século XIV até o século XVIII. Maravilha! É isso mesmo. Então, a primeira dica, eu acho que é exatamente isso que você tá fazendo, né? É você não sair da lembrança do seu público. Você continuar oferecendo valor, independente se você tá podendo vender ou não agora, porque você tá diretamente afetada. Então, eu acho que a grande maioria das pessoas que tá fazendo isso vai se beneficiar. Eu não tenho a menor dúvida. E também porque as pessoas já estão acostumadas comigo aqui, né? Cria-se um vínculo, já é uma comunidade. Faz muito tempo que eu tenho a minha página no Instagram, então eu sinto falta quando eu não venho, né? Exatamente. Mas também eu não gosto de vir, assim, por qualquer motivo. Eu gosto sempre de trazer um valor agregado, sabe, Carol? Claro. Trazer o conteúdo dentro daquilo que você fala, da sua temática. Já tem pessoas aqui fazendo várias perguntas aqui sobre, bem táticas, né? Simples, né? Como fixar o tema na live é só você escrever no comentário e apertar e vai aparecer uma opção. Se você pressionar com o dedinho vai aparecer uma opção fixar, tá? Agora, a questão de compartilhar a sua tela, nem todas as pessoas têm aquela opção ainda. Mas ela fica aqui na barrinha embaixo quando você tem a opção de pegar alguma coisa que tá no seu rolo da câmera, né? Não é bem o slide. Tá. Carol, eu acho, assim, que a gente vai poder aproveitar mais esse tempo aqui com você, se a gente não se apegar aos detalhes técnicos do Instagram, mas, assim, com dados realmente estratégicos, sabe? Com certeza. De quem não tá no mercado digital, porque o que que tá acontecendo? Quem não tá no digital, de repente, ah, o digital chegou, eu não tenho uma página, eu não tenho uma relação com o meu público, eu não sei por onde começar, eu tenho medo de fazer vídeo. Sim, exatamente. Então, assim, eu falo que é abaixo o desespero, né? Pro meu grupo lá, pra mulherada empreendedora que tá comigo e falo abaixo o desespero. Por quê? Porque se vocês têm a mentalidade correta de que não adianta só estudar na crise, não adianta só querer se atualizar na crise, vai dar tudo certo. Vocês vão ter muito mais condições de sair com um estrago menor, né? Porque essa crise é uma crise sem precedentes, mas outras crises vão acontecer. Às vezes, a crise vai ser com um sócio que você vai brigar. Às vezes, vai ser um problema jurídico que você vai ter, né? Não tem, eu acho, não conheço ninguém que seja empreendedora, pequena, média ou grande, que não tenha perrengues pra lidar de diversos tipos o tempo todo. Então, primeiro, você tem que estar com a resiliência bem trabalhada. Isso é um ponto, o lado do desenvolvimento pessoal, né? Do empreendedor, que eu prezo tanto e acredito tanto que faz diferença, tanto é que eu invisto nisso desde o início. E o outro lado é o lado técnico. Então, tem que ser as duas coisas, não dá pra ser uma coisa só. Então, nesse momento, o que é que eu acredito? Quem tem relacionamento, quem tem networking, quem tem parcerias, quem tem reputação, tudo isso são ativos, que não é só o ativo financeiro de um negócio, né? Já falava o mestre Conrado Adolfo há muitos anos, quando eu comecei a estudar mais sobre marketing digital, sobre capital social e capital financeiro. Então, você não pode descuidar de nenhum dos dois. Agora, o capital financeiro foi lá pra baixo, né? E existe uma outra coisa pra você dar a volta por cima e aproveitar que é o seu capital social. O que você construiu ao longo desse tempo? Relações, networking, parceria, boa reputação com seus atuais clientes? Porque quer ver um exemplo? Eu não consigo aceitar lives de todo mundo, mas eu tô aqui com você, independente de qualquer coisa. Porque a Edis, ela foi me encontrar em plena Champs-Élysées, em Paris, num dia chovendo, parou a vida dela, pegou o metrô, foi lá, recebeu a minha família super bem, me ciceroneou, me levou pra lá e pra cá, me levou pra um café delicioso. E são coisas, assim, que pessoas de bem, elas têm gratidão pelas pessoas, elas têm consideração, né? E, no fundo, a gente atrai, a gente tende a atrair aquilo que a gente emana, lógico, né? Então, as relações, elas valem muito e eu gosto, eu quero falar muito menos, como você mesmo disse, eu só quis pontuar aqui algumas respostas que estavam repetidas no chat, pra gente entrar no estratégico, eu gosto de pontuar muito o que você pode fazer pra aprender e não errar de novo a partir de agora, daqui pra frente. E o que você tem que fazer daqui pra frente é para de estudar só no dia que o bicho estiver pegando, né? Para de querer estudar só no dia que o bicho estiver pegando de novo. Porque uma transformação digital, ela é um dia depois do outro, é muita novidade, é muita coisa pra aprender. Então, primeira coisa, se você não tá gerando conteúdo num perfil no Instagram, pelo amor de Deus, faça isso, né? Se você é uma pessoa que só posta, se você tem um perfil no Instagram e se decepciona muito com engajamento, como muitas das pessoas que me procuram, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar pra dentro de casa e não culpar o raio do algoritmo do Instagram, a culpa é do algoritmo do Instagram, o Instagram que todo mundo odeia. Porque não é. Se algumas pessoas estão tendo resultado e outras não, você tem que olhar pra dentro de casa. E invariavelmente, 99% das vezes, quando eu vou olhar, né, quando é uma cliente individual e eu vou olhar, o problema está no conteúdo, tá? Eu acho que um aspecto, Carol, assim, que as pessoas, eu tiro da minha experiência, né, as pessoas acham que internet, está com uma presença digital, aparecer aqui é algo muito espontâneo, que não tem técnica por trás. Tem muitos estudos, tem muitos investimentos em cursos, eu perdi a conta do quanto eu já investi tempo e dinheiro em cursos, né, pra entender as redes sociais, a parte técnica. Essa semana mesmo eu já fiz uns três cursos, né? Então, assim, tem muito trabalho de bastidores e as pessoas geralmente minimizam esse trabalho. Eu acho que é só aparecer do dia pra noite e já captar a sua audiência. Porque também não adianta você atrair qualquer público, né? Tem que ser um público que tenha a ver com o seu propósito, o propósito da sua mensagem, do seu trabalho e que seja um público fiel, como eu tenho aqui as minhas queridas fiéis aqui sendo comigo. Um público fiel e que tenha a ver com o que você faz, né? Então, por exemplo, você faz roteiros super personalizados em Paris, com uma família, com uma pessoa. Então, assim, é um trabalho que é caro, não tem como ser diferente. Ele tem um custo mais alto porque é a sua hora ali com aquela família. Então, o que adianta você atrair um público que não é um público que tenha poder aquisitivo? Não vai fazer sentido, né? Então, tudo tá relacionado... É porque Paris tem seu custo, né? Paris é Paris. Paris tem seu custo, o seu serviço é um serviço personalizado, não é um serviço massificado. Então, a gente tem que, acima de tudo, ter visão estratégica e manter a coerência. No digital, é apenas mais um meio, mas ele tem que estar todo alinhado com a estratégia de negócio. E as pessoas acham que... Ah, não. Me ensina aí a fazer o vídeo com legenda. Gente, a pergunta que eu mais recebo é como fazer o vídeo com legenda. Porém, eu adoraria receber perguntas mais alto nível, no sentido, tipo... Não é isso que eu tô... As pessoas têm que entender que talvez não seja isso que elas estão errando, porque um monte de gente não faz vídeo com legenda e bomba no engajamento, que é o seu caso, né? Você vive fazendo vídeo com legenda, Ed? Não, né? Não. Eu não vejo. Eu ainda nem sei fazer vídeo com legenda. Eu tenho que quebrar na cabeça pra aprender. E você... Mas assim, eu queria só apontuar, Carol, nesse ponto, porque tem várias pessoas aqui que eu conheço que estão, assim, tentando entrar no digital, é que além da parte técnica, tem a questão também do relacionamento, de você não tratar o seguidor como uma curtida, um clique. São pessoas por trás de um clique, né? E nesse momento da pandemia, como o mercado... Várias áreas estão se digitalizando do dia pra noite, as pessoas têm a impressão que é do dia pra noite, né? E aí tem todo um processo, né, Carol, de construção da autoridade, construção da audiência. Eu gostaria que você abordasse esse ponto de construção da autoridade. Você tá no Instagram há muito tempo, antes de comprar o meu curso até, né? Desde 2013, é. Antes de fazer o arraso no início. Depois que eu fiz, eu melhorei, né, gente? Aí depois você deu uma alavancada grande em engajamento, em técnicos. Como você falou, você já fazia muita coisa, intuitivamente já tinha resultado. Então, nessa época de 2013, que foi o seu caso e o meu caso também, lá atrás, 2014, era um cenário muito diferente pra você crescer a audiência. E a gente sabe que o Instagram hoje é a menina dos olhos, continua sendo a mídia mais fácil de você atuar no dia a dia e onde todas as pessoas estão, independente do tipo de negócio. Tem cliente de todo jeito. As pessoas ainda me perguntam assim, ah, eu sou, sei lá, corretor de imóveis, ou eu sou, eu tenho 60 anos. Tem público pra mim no Instagram? Com certeza tem. Algumas, se não são milhões, é tudo na casa de milhão, porque a gente tá falando de um bilhão de usuários. Então, só no Brasil, a gente tem 75 milhões, o último número que eu vi. Então, se você estratificar um percentual desses 70 e tantos milhões, que são milhões de pessoas do seu nicho, da idade com que você fala, do gênero que você fala, pra você falar. Então, tem pra todos os nichos, porque o Instagram hoje não é um TikTok, que é mídia de adolescente. É mídia social pra todo mundo, é a preferida de todo mundo, é a que mais cresce. Então, ficou muito mais concorrido, ficou muito mais saturado e ele veio passando por fases. Na nossa época que a gente começou, era mais fácil crescer seguidor organicamente. A gente tem a questão do algoritmo de 2016 pra cá e que tá sempre mudando, sempre atualizando. Já deixou de ser cronológico há mil anos. Você não vai ver tudo de todo mundo. Você vai ver os posts daquelas pessoas com quem você interage e que o algoritmo do Instagram reconhece que são relevantes pra você. O que manda é relevância, é regra. A regra é relevância. Então, pra isso, por isso é muito mais difícil aparecer e construir audiência. Porque tem que ser muito relevante. e eu acho que as pessoas têm que investir muito tempo investigando como ser relevante pro seu público-alvo. A famosa persona. Nunca foi tão importante a gente entender público-alvo num nível granular. com culpa. Não é aquela coisa assim, mulheres de 45 a 55, sei lá, que moram em São Paulo e que têm um estilo de vida assim, assado, e dois filhos. Não é. Isso daí é uma segmentação muito macro. Você precisa entender realmente o que que tá passando na cabeça das pessoas. Isso é o que vai ajudar você a crescer a audiência. Por que que as pessoas param no teu perfil diante de tantos outros, né? E ficam. Ou porque seguem. Porque muitas vezes a pessoa pode clicar no botão pra conhecer o perfil, pra entrar no perfil e não seguir. É. Como já aconteceu comigo, com você, com milhares de vezes. Por quê? Porque tem um outro fenômeno que é nosso tempo é reduzido, é limitado, né? É. Existe uma disputa muito grande por atenção. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que se todo mundo aqui usar o seu tempo pra aprender como ser relevante pras pessoas e construir conteúdo relevante é a melhor maneira de começar no Instagram hoje. Isso eu não tenho a menor dúvida. Por quê? Como eu falei, ele veio passando por fases. Ele era uma mídia de fotografias bonitas, depois passou a ser a mídia de blogueiros onde as blogueiras cresceram com aquela coisa do feed perfeito, né? Muita coisa de lifestyle, de moda, que eram segmentos que bombavam, né? Lifestyle, moda, gastronomia. Tinham três setores que mais bombavam, decoração, lifestyle, gastronomia. Aqueles perfis que eram muito esteticamente maravilhosos, mas não tinham o humano ali. Não era muito humano, era tudo irreal. E hoje, a gente vive uma outra fase que é a fase do conteúdo. O Instagram virou uma escola. É. Mesmo porque com o digital, com a entrada 100% no digital, nós entramos na era do conhecimento. Tudo é muito mais transparente, não tem como você manter uma máscara, né? Por muito tempo. Então, você tem que realmente se preparar. Eu estudo de três a quatro horas diariamente, Carol. Não tem como ser diferente. Então, assim, é só para pontuar que as pessoas acham que não é só surgir na tela. E não é. Tem muito trabalho de bastidores. Você tem que cuidar muito do que você quer transmitir, né? Está pronta para uma live, para uma reunião. Enfim, aqui tem uma colega, a Antonella, também que trabalha no turismo. E eu tenho, né, insistido com ela para que ela explore o digital, né? Mesmo trabalhando business to business, porque hoje todos os CEOs estão na internet, né, Carol? As pessoas querem ver quem está por trás de uma marca. Eu, apesar de ser uma pessoa que adora me comunicar, se deixar, eu fico o dia inteiro aqui nesse Instagram, mas quando eu comecei, eu demorei um tempo para lidar com o vídeo, para encontrar uma linguagem, assim, que fosse acessível. Eu tenho crianças que me assistem, tenho adolescentes, tenho senhoras, né? Então, eu tenho um padrão de linguagem, mas eu demorei, não foi da noite para o dia. E eu ainda continuo aprendendo, né? A como me posicionar no vídeo. Então, tem que perder o medo, não se bloquear, ah, porque eu não sei, eu não consigo fazer, é fazendo, é a prática que vai levar, né, não à perfeição, mas você vai ficando mais à vontade. Exatamente. De qualquer maneira, é um caminho sem volta, viu, gente? Digital, né, Carol? Pessoas gostam, né? Depois que vai, as pessoas gostam. Não, porque é o futuro, o futuro já chegou. Com essa pandemia, todo mundo em home office, todo mundo em casa, muitas profissões vão migrar para o digital, não tem como, né? E o público, ele faz um carinho gostoso em você, assim, porque ele começa a dar feedback, retorno, de que você está agregando na vida dele, né? Que você está sendo útil. E isso por si só, tirando a parte financeira que retorna, né? Você bem sabe, eu sei também, a gente converte clientes, seguidores em clientes, desde sempre, né, Edson? Eu tenho a maioria dos clientes que eu atendi até aqui, a maioria, né, veio do Instagram. Veio do Instagram. Veio e ficou, né, gente? Veio e ficou. E depois do Instagram, o fluxo de indicações, porque é o network que você montou. Então, o dinheiro, ele precisa vir, você precisa monetizar, porque dá trabalho, fazer conteúdo. Então, em algum momento, não adianta, eu falo que empreender sem vender é uma ilusão, porque você vai largar, uma hora você vai largar, você tem que pagar a conta, né? E vergonha não paga a conta, é o que eu sempre digo. É, a Carol tem um jargão que eu acho muito interessante, né? E é vergonha não paga a conta. Exatamente. E realmente, aqui tem uma seguidora pontuando, né, que o digital é o futuro, e o futuro já chegou. E também uma outra pontuação, que a informação tem que ser de qualidade, né? Sim, exatamente. Exatamente, né? Porque também, uma coisa que aconteceu, uma mudança que vem acontecendo no Instagram, é as pessoas cansaram de coisa rasa, mas do mesmo. Cansaram. Então, elas te trocam com muita facilidade, né? Então, elas querem ver se elas vão chegar no teu perfil e elas vão ouvir uma cópia. Não se iludam, gente. Se uma pessoa tem interesse por marketing digital, ela não está só seguindo a Carol Caracas. Ela está seguindo a Carol e mais muitas pessoas, porque elas têm esse interesse. Então, a busca dela no Instagram é direcionada por interesse. Ninguém vai ficar num perfil que não tem interesse. Então, ela vai saber se eu estiver falando a mesma coisa, tentando copiar, uma cópia sem autenticidade, né? Sem... Do outro cara, do outro cara. Porque é assim, eu vejo muita gente que assiste a live de um figurão, sei lá, de um guru. e aí quando você vê a pessoa está fazendo a live falando o que ela ouviu na live do outro. Só que se você não é uma pessoa que constrói conteúdo original, pesquisa, constrói, a partir da sua vivência, você pode até aprender na live do outro, não tem problema. Só que a sua live nunca vai ser igual, porque você vai colocar aquilo com outras vivências, outros contextos. Então, isso é que é realmente você criar conteúdo, né? Então, e essa autenticidade, ela é determinante no Instagram, porque as pessoas, cedo ou tarde, elas vão saber se você é de um primeiro nível aqui, ou se você é de um outro nível que está. Então, assim, não tem jeito. Para produzir conteúdo, tem que estudar. E tem que praticar, como você falou, porque... Tem que praticar. Você só vai achar a sua linguagem, só vai achar o seu retorno das pessoas com uma famosa estratégia que eu brinco que eu chamo de teste. Tem uma tal de estratégia chamada teste, então você tem que estudar a cartilha ali, bonitinho. Faça o curso da Carol, vamos supor, você, né? Fez o curso, vi lá que tem linha editorial, que tem isso, que tem técnica para o GTV, que tem técnica para a live, que tem técnica para o direct. Beleza, stories. Só que no dia a dia, se eu começar a botar aquelas técnicas em prática, vai chegar uma hora que vai se formar uma estratégia que funcionou para mim, que você testou. Então, em cima de tudo isso, tem uma estratégia chamada teste, né? É. Às vezes as pessoas me perguntam assim, ah, eu vejo que você está fazendo outra coisa, né? Você já usou essa linha editorial, mas você está na outra. Eu falei, eu sempre vou estar na outra, porque o meu Instagram é um laboratório. É teste. Quanto mais que eu ensino isso, vocês não querem estar fazendo o que eu estou fazendo agora. Vocês têm que fazer o que eu já testei, o que eu já passei, né? E dentro desse contexto, entra também a questão da comparação. Não adianta a pessoa se comparar com a outra. Ah, a outra tem mais seguidores, a outra é essa, ela é aquela. Cada um tem um DNA, tem uma história de vida, tem um desejo de fazer, de colaborar, tem um perfil diferente. Eu não, eu, assim, eu faço o meu, focada no meu, não fico procurando quem tem mais seguidores, quem não tem. Eu falo, gente, eu já preciso de tempo, né? Para criar o que eu quero para poder fazer um diferencial aqui para o meu público. Então, não dá tempo de ficar se comparando. E essa coisa de se comparar, você acaba também perdendo o seu foco, achando que você não está lá na frente porque o fulano já tem 100 mil seguidores. Não me interessa que se tiver cinco pessoas comigo que estejam, assim, que estejam ali satisfeitos, né? Curtindo o que eu estou transmitindo, está ótimo, não é? Exatamente. E assim você vai crescer. Assim você vai crescer. A audiência, a audiência de valor. Eu costumo falar sempre para o pessoal aqui, eu falo, gente, ninguém fica no perfil do outro, obrigado. As pessoas só seguem o perfil, ficam numa live, ficam numa aula, se quiserem, né? É aberto. Então, quem está aqui eu valorizo demais. Se tiver cinco pessoas, ótimo. Se tiver 50 mil, como tem, maravilha. Mas eu não fico me comparando, ai, quem já tem 100 mil, quem já tem 900 mil. Eu procuro fazer o meu melhor para quem já está aqui, né? Exatamente. E essa quarentena mostrou muito isso, de que quem fazia isso é que estava certo. Porque, mais do que nunca, o relacionamento que você tem com a sua carteira de clientes é o que importa nesse momento. Quer ver um exemplo? Eu tenho uma cliente que veio falar comigo no direct que começou a quarentena e ela ficou desesperada. Ela trabalha na área de estética e ela não era minha seguidora há pouco tempo e ela começou a acompanhar os meus vídeos, as lives e aí ela resolveu fazer uma coisa que eu falei numa live. E aí ela veio esses dias me agradecer e me emocionei para caramba que ela falou que em 20 dias eu fechei 12 clientes e eu estava zero, estava zerada. E ela, eu só consegui isso porque eu ouvi aquela dica que você, aquela referência que você deu que um restaurante tinha feito, não sei o quê, adaptei para a minha área e perdi a vergonha. Porque no fundo a gente também fica assim, ai, eu vou ligar para os meus clientes agora nessa situação, vou ser vulnerável, vou transparecer que eu estou mal, que eu estou sem grana. Gente, não tem isso porque se você plantou a vida inteira e você fez uma carteira de clientes conectada com você, é lógico que essas pessoas vão querer te ajudar se elas puderem, né? Então, é tudo dentro do que todo mundo pode. Então, um outro insight que eu tive esses dias e comentei no meu stories foi o seguinte, eu não abro e-mail, eu não consigo abrir e-mail todos os dias e minha caixa estava bombando porque eu estava totalmente hiperfoco para dar essa aula ontem. Então, até eu conseguir fazer a melhor aula que eu poderia, eu largo tudo. E aí, eu resolvi abrir a caixa de e-mail para ver o que tinha lá e comecei a ver um monte de coisa interessante que eu perdi. Lives, webinários, pessoas que eu curto, que não são muitas, mas eu assino a lista de e-mails de algumas pessoas que eu curto. O resto, eu descadastro, né? Então, eu falei, mas eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu perdi aquilo. E aí, como é que você escolhe dentro de um tempo finito e dentro de uma situação em que você também está pressionado com a overdose de conteúdo? E o meu insight foi baseado no meu comportamento. E eu acredito que a maioria das pessoas é assim. Sabe quem que eu escolhi? As pessoas que eu era mais conectada. Então, dali, daquela lista, por mais que o título fosse espetacular, maravilhoso, uma informação espetacular, eu escolhi as pessoas que eu sou mais conectada. Então, a saída para esse mundo que a gente está vivendo disputado de atenção e para essa overdose de informação é conexão. Uma outra coisa, Carol, é uma outra coisa. Gente, quem está entrando agora, o tema da live é marketing digital. A Carol Caracas, ela é especialista como em marketing digital e está aqui dando algumas orientações. Eu já nem falo dicas, porque não são dicas, são realmente orientações de valor de uma grande profissional que é a Carol. Uma outra observação, Carol, eu tenho muitas, tenho clientes que me acompanham aqui, tenho clientes que viraram amigas, né? Minha filha fala, mamãe, você não pode ficar amiga das suas clientes porque é antiético, mas a gente acaba ficando amiga mesmo. E muitas têm lojas físicas, né? E ficaram em pane, porque, nossa, e agora? E eu orientei, eu falei, gente, agora é a hora de vocês manterem o relacionamento com as clientes, com o público de vocês através do digital, mesmo não estando na loja física, né? Sim. Porque é o momento que a gente vai precisar se apoiar, como essa iniciativa que eu tive de fazer essas lives fora do meu segmento, sabe? É ombro a ombro com quem me assiste aqui, porque nós estamos vivendo o mesmo problema, né? Eu vi, eu vi que você fez com o Marco Antônio, com a Consuelo Bloch, né? Sim. Você está trazendo pessoas que possam ajudar. Trouxe uma psicóloga, uma para falar do tema da sustentabilidade, vem outra para falar sobre finanças, depois havia outra para falar sobre cozinha prática em casa. Então, são temas que está todo mundo, né? É, exatamente. E você não... O que você está fazendo através disso? Você não vai ganhar nada com a live de gastronomia, você vai ganhar conexão com a sua audiência. Então, você está investindo mesmo na conexão, que eu diria que é um grande ativo, é o grande ativo do momento, né? A gente falou aqui de capital social, de capital financeiro, e eu quero pontuar. Tem muita gente que fala que a atenção é o grande ativo, ok, eu concordo, é um mundo que se disputa atenção, mas para mim, hoje, a conexão ela é mais importante do que a atenção de todo mundo, assim, de uma atenção no sentido de ser muito popular, muito visível, né? E assim, tem seu preço também, você vai ficando muito mais notória e aí, por exemplo, essa semana eu fiquei muito triste, muito chateada, nunca tinha acontecido comigo, eu sempre fiz o meu trabalho, entreguei meu conteúdo, conectei com a minha audiência, mas eu não me considerava, assim, uma pessoa notória, hiper popular e tudo, aí agora vieram os golpistas no Brasil ligar para seguidores, não só meus, de outros profissionais no Brasil, Conrado Adolfo sofreu, outras pessoas que eu soube. Eu vi, foi uma onda, né? Uma onda, então assim, aí me pegaram lá para Cristo para ligar para os meus seguidores e falar que eu estava oferecendo um curso por seis meses e mandando um link para as pessoas clicarem para clonar o WhatsApp, então assim, tem seu preço também, isso é muito chato, porque por mais que você não tenha o que fazer e você não tenha culpa nenhuma do que está acontecendo, isso está acontecendo porque você está adquirindo uma certa notoriedade. Mas aí entra o propósito, né, Carol? Você pode falar um pouquinho sobre o propósito? Exatamente, aí entra aquela coisa assim, não tem mais volta, porque por mais que ameace alguns dos meus, dos meus medos, dos meus valores, assim, né, que eu tenho um pouco de medo de excesso de notoriedade, assim, porque eu acho que eu estou numa fase da vida que eu quero mais paz interior do que qualquer outra coisa, isso está valendo muito na minha balança de valor e eu quero continuar o meu trabalho, quero ter uma vida boa, quero ganhar dinheiro, quero ajudar as pessoas a ganharem dinheiro, mas eu quero muita paz e eu não tenho algumas ambições que algumas pessoas têm no digital, por exemplo, eu não quero fazer um evento, pelo menos até hoje não bateu, quem sabe um dia, eu não quero fazer um evento para 10 mil pessoas, eu não tenho essas ambições ainda, né? Então, as pessoas até me perguntam, quando vai ser o seu evento com aquela plateia de mil e quinhentas pessoas? Eu falei, como, quando, onde? Eu falo, eu adoro ser convidada para dar palestra no evento dos outros, me convidem para dar palestra, eu gosto de fazer uns eventos menorzinhos, eventos de mentoria, fiz aqui em Lisboa, fiz em São Paulo, então assim, não tem nada de errado com uma escolha ou outra escolha, né? É a pegada e as ambições de cada um, não quer dizer que eu não vá mudar, não quer dizer que eu não vá mudar, pode ser... É, e também às vezes as pessoas têm esse receio de entrar na internet de pensar assim que elas têm que compartilhar tudo, né? Existe uma fronteira, né, gente? Eu mostro coisas assim das minhas inspirações, às vezes os livros que eu gosto de ver, mas eu não mostro tudo. Às vezes tem gente que pergunta, ah, que baixa é mole? Eu não falo, eu falo, olha, eu não falo tudo na internet. Então, mas é uma relação que você vai também gerenciando com quem está ali presente que já vai conhecendo o teu estilo, o teu jeito de funcionar, né? O teu comportamento, teus valores, isso também faz parte, né, do desenvolvimento da imagem. As pessoas já vão te conhecendo, assim, né? Como você pode funcionar. Isso é muito importante, assim, as pessoas me perguntam, ah, eu não quero, eu acho que ontem veio uma pessoa no meu direct, uma nutricionista, que falou isso, eu quero aprender o Instagram, eu estou começando uma clínica minha, um trabalho, mas eu não quero ser exibida que nem as minhas colegas, nutricionistas. Então, a pessoa já vem com aquele preconceito de que fazer Instagram tem que seguir aquele padrão, né? E a pessoa, às vezes, está com o pré-julgamento de que a colega é exibida, ou a blogueirinha e tal. Isso é muito ruim para você começar um trabalho de mídia social, muito ruim, porque isso vai te bloquear, isso vai te travar. Você não precisa definitivamente ferir quem você é, não precisa. Pelo contrário, é muito bom desde que você saiba quem você é, porém, que você faça algumas concessões pelo trabalho, em nome do trabalho. Se você quer que dê resultado, se é um perfil profissional, você vai ter que fazer algumas concessões. E uma delas é dar uma pincelada no seu lado pessoal, com o limite que você estabelecer, né? Tem gente que mostra filho, tem gente que não mostra filho, tem gente, mas as pessoas vão querer saber quem é você quando você não está trabalhando, porque isso vai fazer elas confiarem mais. Isso gera muita proximidade. Eu, quando eu não estou trabalhando, eu estou aqui na janela, né, gente? Agora, só mostra aqui a vizinhança, a janela, o quintal da vizinha. Pois é. O jardim. Exatamente. Carol. Eu adoro encontrar o que eu gosto de malhar, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de tomar vinho. São essas coisas. Não precisa eu abrir demais. Agora, se eu quiser abrir mais, é porque eu estou à vontade. Tudo que eu estiver abrindo é porque eu estou com vontade, porque eu estou à vontade. Então, é um processo. É gradativo. Você não tem que começar com uma regra. Eu tenho que abrir, né, tudo que eu faço nos bastidores, né? É. Carol, quem agora foi pego, né, de surpresa com a... Essa questão da pandemia e quer entrar no digital. Não tem habilidade com Instagram, não tem habilidade com redes sociais, tem esse bloqueio de falar, de realmente se familiarizar com o digital. Que conselhos você poderia dar para esse profissional? independente do segmento? Olha, eu acredito que o Instagram é o lugar mais fácil para começar no digital, porque marketing digital é muita coisa. Nossa, tem tanta coisa que eu tenho... Estratégia de e-mail marketing que ainda funciona muito. Tem estratégia para YouTube, para LinkedIn, aí agora todo mundo fala no TikTok, aí já vira aquele mito que o TikTok vai matar o Instagram que não é nada disso. Aí agora tem o Telegram que virou o queridinho do dia para a noite de todo mundo. Então, o primeiro lugar que você tem que estar é um lugar de visibilidade e que seja viável, realista. E eu acho que o Instagram é esse lugar. Porque, na verdade, se você entender alguns princípios, é simples, né? Você fazer alguns posts, se você não faz vídeo ainda, você vai começar a se arriscar um pouco mais. Qual é o problema de você fazer o vídeo? Depois você decide se você vai publicar ou não. Uma hora você vai publicar. Então, mas treina, né? Treina. Agora, tem que começar com uma definição de um objetivo e de uma estratégia desenhada para aquele objetivo. Porque senão, você não sabe nem o que você vai escrever ali na sua bio, na sua apresentação, né? Aí pica aqueles perfis que você entra que a pessoa é extremamente genérica. Aqui eu falo de moda de viagem, de gastronomia, da minha vida pessoal e de maternidade. E assim, as pessoas vão se desconectar porque elas não têm tempo, elas têm um interesse, né? Direcionado para o interesse. E tem que ter uma linha também de editorial, né? De design. Tudo isso conta para que o perfil seja identificado de forma mais rápida. E tem a possibilidade, Carol, de as pessoas que têm esse bloqueio de realmente não quererem aparecer no vídeo, de elas comunicarem de alguma forma usando essa rede social? Eu acho assim... Viu, Antonella? Essa é para você. Estou te ajudando. Na verdade, assim, tem que ter consciência de que o resultado vai ser lento, mas menor. E se você tiver tudo bem com isso, está ok. Porque o vídeo é a forma de comunicação que as pessoas mais consomem na internet, que elas mais gostam. Então, é difícil você pensar numa estratégia sem estar aberta a fazer vídeos. Então, o que eu sugiro? Começa, então, usando a sua voz, virando a câmera, mostrando coisas que sejam relevantes nos bastidores, no seu produto ou do seu serviço. Faz uns tutoriais, ensina umas receitas. Quer dizer, tutorial, estou falando de receita se for da área, mas tutorial de outra coisa. Quantos tutoriais eu faço aqui na minha área que está só a minha voz lá? Vários, né? E na internet tem muito disso também. Então, começa a mesclar um pouco disso, de vídeo, tutorial, vídeo que você possa ensinar alguma coisa que tenha valor para as pessoas que seguem você com fotos, né? Fotos misturando sempre, fotos suas, uma boa legenda, um excelente conteúdo. As pessoas falam assim, ah, ninguém lê legenda longa. Mentira! Quem interessa, lê. Quem está interessado em você, lê. Quem está engajado em você, lê. Hoje eu fiz um post que tem uma legenda longa no meu post de hoje e tem muito comentário e só tem muito comentário que as pessoas lêam. Senão as pessoas nem comentariam. É verdade. Tenho tido um bom engajamento também no feed. Aproveitar para agradecer vocês aqui ao vivo que têm comentado os posts, viu, gente? Mas também porque eu comecei a aplicar uma estratégia que eu aprendi no Arraso no Insta e nunca tive tempo, sabe, Carol, de revisar o curso com essa correria. Então, esses dias em casa eu revi todo o material. Então, como foi citado no início, você tem que entender e praticar. Se você não coloca em prática, na correria você já esquece determinada estratégia, determinada técnica e não dá o mesmo resultado, né? Sim. Deixa eu até responder a Milena porque ela está falando que é o interesse e o mundo é multi. Eu concordo. Eu tenho vários interesses na vida, né? Mas ou a pessoa é aquela influenciadora que te inspira e aí ela acaba apostando de tudo um pouco e você segue ela porque ela é influenciadora mas a gente sabe que isso é muito mais difícil então eu estou falando muito mais daquela daquele autoridade profissional autoridade do que o influenciador que é o influenciador quando ele chega nesse patamar, né? Ele necessariamente ele tem muitos seguidores muitos, milhares e milhares a gente tem os micro influenciadores que são bem nichados por isso que eles são micro os macro eles têm essa pegada de lifestyle mas eles são muito creators não é aquela coisa de profissional especialista, né? E aí você está mais interessado em acompanhar a vida dele ali do que outra coisa então esse é um caminho difícil é um caminho que é mais difícil de você atingir mas para você começar a ter resultado rápido com poucos seguidores o caminho é especialidade com certeza porque quanto mais especialista você for naquilo que você que você se propõe mais as pessoas vão lembrar de você naquilo você vai ser referência, né? Então, por exemplo se você é uma pessoa que no seu perfil é uma coisa bem livre e tal e você fala de tudo um pouco do seu lifestyle ok mas aí é quase que um projeto pessoal é quase que um blog pessoal agora se você está entrando com um propósito um intuito de se destacar na sua concorrência ali direta na sua área profissional quanto mais especializado for você vai converter seguidores em clientes de forma muito mais rápida a especialidade ela caracteriza confiabilidade competência naquilo a pessoa especialista nisso isso me lembra e quanto mais e quanto mais a gente pratica mais água você fica eu comecei agora essa série de aulas aos fins de semana nós já fizemos quatro mas eu vejo nitidamente a evolução que eu tive porque foi uma ideia que eu lancei assim deu a quarentena eu falei nossa eu preciso achar uma forma né de falar né gente pra vocês de museu então eu tive essa ideia da aula live soltei deu certo mas assim na primeira eu fiquei meio engessada e olha que eu estou aqui todos os dias né e eu venho evoluindo essa última já fiquei muito mais solta até pra preparar a aula foi mais rápido e assim houve uma sequência mais clara então não tem segredo é a prática realmente e olha que eu já estou nesse Instagram há anos né e tem um outro lado que eu falo sempre pras pessoas que tem essa dificuldade de nichar no Instagram pra fins profissionais que é o lado de você dar conta de estudar e acompanhar tudo aquilo que você quer publicar porque também as pessoas podem até ser conectadas com você e se interessar em muitas coisas tem vários temas que eu queria falar mas eu simplesmente não falo porque eu não consigo eu não consigo estudar todas as coisas acompanhar todas as coisas fazer um bom conteúdo em todas as coisas então eu preciso tá ali com uma linha mestra né tanto que dentro do marketing digital vocês vão ver ali as minhas vendas bombaram explodiram quando foi especializado se você tem um profissional que é genérico quer falar sobre tudo no marketing digital ele vai ter menos conversão ele pode até ter audiência mas ele vai ter menos conversão do que o cara que é especialista em Instagram especialista em LinkedIn especialista em YouTube especialista em e-mail marketing né tem muitas pessoas que vêm falar comigo de LinkedIn e eu entendo todos os princípios de uma forma macro eu sei a importância mas eu indico pra outras pessoas que eu falo eu tô precisando de um especialista em LinkedIn porque eu sei a importância mas eu ainda não dei conta de parar pra formatar minha estratégia pra executar minha estratégia é verdade é muita coisa não tem conta né alguém me perguntou passa a dica gente é todo um como se diz é um pacote de estratégias porque a pessoa acha que ah é um post é um stories não é envolve tudo imagem vocabulário estratégias branding técnicas são vários o que eu já fiz de curso nossa senhora eu já tô pra dar aula de imagem tantos de curso que eu já fiz então assim é um investimento financeiro é um investimento de tempo é como a Consuelo citou na live aqui né pra vocês é realmente uma profissão você tem que é tomar esse esse trabalho aqui como um trabalho realmente né eu não apareço aqui sem eu tenho quando eu apareço eu apareço com o assunto com uma ideia né e também eu procuro o melhor formato pra direcionar a minha mensagem porque eu valorizo o tempo das pessoas né que tiram aí 500 não sei quantos perfis da internet pra ficar um tempinho aqui comigo então em respeito ao público existe também um trabalho assim de profissionalização por trás eu acho que o ideal é realmente ter esse apoio de profissionais do marketing é por isso eu chamei a Carol aqui como eu falei pra vocês gente vale muito a pena porque o tempo da Carol é super corrido ela foi assim realmente muito querida em aceitar esse convite e eu tinha que ser ela faz dias que eu espero essa data né Carol então a Carol também tem muitos posts e vídeos ela dá muito conteúdo eu acho que você dá muito conteúdo viu Carol muito conteúdo lá no Instagram então vocês conheçam o perfil da Carol lá já tem muitos conteúdos né Carol você tem também o YouTube né eu tenho o YouTube eu tenho o Telegram eu tô em outros canais mas você você realmente tem que masterizar na minha opinião uma mídia ou você vai ter que ter muita equipe pra te ajudar pra você fazer bem todas elas ao mesmo tempo quando você atingir esse nível de já ter uma equipe e tá ganhando dinheiro suficiente pra isso é porque você ficou forte numa porque você masterizou tem que fazer uma bem não adianta tá Instagram Facebook blog LinkedIn se né se fica uma deixando a desejar né Aline exatamente e é o que eu tô fazendo agora então eu fiquei muito tempo aí masterizando Instagram tenho resultado com Instagram e agora eu tinha um sonho mesmo um projeto pessoal de fazer um podcast e já tava adiando aí há um tempão por falta de tempo pra não tirar o foco de outras coisas fiz o podcast e eu sei que vai demorar um tempinho pra meus números no podcast crescerem pras pessoas conhecerem pra ampliar o alcance do podcast mas tá tudo bem porque eu sei que eu tô no comecinho então o que que eu tô fazendo quando eu tô no comecinho as pessoas desanimam no comecinho elas querem desistir então o que tem que fazer é manter a consistência e eu tô lá consistente toda segunda-feira toda segunda-feira eu vou lá libero uma hora vai dar certo vai explodir na verdade já dá do certo mas uma hora vai explodir é consistência é a consistência gente essa consistência significa o que? tempo investido não é agora porque ah eu tenho que entrar no digital a pessoa querer um resultado daqui a uma semana não é gradativo usando técnicas de marketing né usando as técnicas certas de engajamento mesmo porque agora com o boom do digital essa concorrência online ela já aumentou né Carol nem tem de aumentar ela já explodiu né é a concorrência tá aumentando e o bom é que o mercado como um todo tá crescendo então vai ter pra todo mundo todo mundo que fizer um trabalho Oi Pedro o Pedro tá sempre aqui obrigada Pedro Carol eu me apresentei no início e agora vou deixar pra você se apresentar tá bom que a gente que a gente já tá pra terminar já eu gosto de me definir como treinadora professora eu gosto de dar aula mesmo eu gosto de ensinar as pessoas essa é a minha paixão e eu falo que a minha missão é ajudar você a vender e ser inesquecível na vida do seu cliente não é só vender porque é bom é a gente vender e ser inesquecível mesmo na vida do nosso cliente aí esse cliente vai voltar muitas vezes então eu encontrei muito a minha missão tô reformando essa frase várias vezes pra achar que eu meu propósito minha missão tá associada a ensinar a vender mesmo as pessoas precisam ganhar dinheiro pra continuar aquilo que elas fazem faz parte e muita gente tá aí ah não só pelo propósito não pode ser um trabalho que não te remunere e eu gosto de dar a minha contribuição aí desse lado né compartilhando o que dá certo comigo então eu comecei a dar curso online saí da carreira corporativa há cinco anos atrás sempre fui na área de marketing grandes empresas larguei tudo fui investir nesse empreendedorismo digital e agora cinco anos depois que o negócio tá todo mundo querendo entrar eu já tô há cinco anos fazendo mesmo quando muitas duvidavam né então é uma questão também de você acreditar na sua visão todo mundo quer entrar agora entra de cabeça e fica até dar certo não é assim se der certo é até dar certo porque se dá certo pra muita gente pode dar certo pra você só que você não tem que ser obstinado acreditar na sua visão e trabalhar por ela e porque quanto mais demorar né ter essa presença digital mais atrasado vai ficar né exatamente a concorrência aumentou porém os canais vão explodir as novidades vão explodir esse ano eu acho que vai ser frenético de marketing digital vai ser uma coisa atrás da outra uma tendência atrás da outra uma novidade tem que estudar tem que se acompanhar tem que se manter atualizado na sua área e parar de correr pra apagar incêndio tem que entrar pra tipo se comprometer eu vou estudar e vou crescer um pouco todos os meses todos os dias e realmente ter essa consciência né Carol de que eu ainda sinto assim dos meus contatos essa resistência ai digital como se o digital gente o digital chegou o futuro tá aí não tem mais volta né eu quando eu comecei também na internet eu tinha essa resistência aí tinha tempos que eu ia e depois eu ficava mais ou menos né e finalmente quando eu comecei assim a ter a maioria da minha clientela do Instagram mas não de pessoas que vinham e voltavam e me esqueciam mas elas continuavam aqui comigo como continua até hoje eu fui e falei não eu tenho que fazer algo né também pra essas pessoas que nem até viajam elas estão lá às vezes tem pessoas que nunca viajaram mas elas recomendam a pessoa que tá viajando ai vai com eles porque eu sigo tal porque eu invisto o tempo mas um tempo de qualidade eu paro aqui eu estudo agora mesmo a quarentena o conteúdo que eu desenvolvi foi especialmente aqui pro público do Instagram o conteúdo que eu não dei ainda nem nas visitas aqui em Paris porque são áreas assim mais específicas do meu gosto pessoal que eu separei pra compartilhar com as pessoas legal legal show de bola o Eds eu tô preocupada de você perder tá não tá no finzinho já e a gente já vai sair obrigada muitas perguntas saindo aqui mas perguntas técnicas perguntas algumas repetidas é muito útil vocês seguirem o Instagram da Carola mesmo já tem muitas assim informações de valor tem o canal dela no YouTube também tem esse curso dela arrasa no Insta que é um curso super prático que eu fiz que me ajudou muito porque vocês acham que eu acordo e chego aqui né ah fazendo sucesso e não tem muito investimento em formação né e eu conheci a Carol através desse curso que eu fiz dela depois a gente se encontrou aqui em Paris eu fiz questão de lá passar dar um abraço nela e olha só e eu falei não tenho preciso né presentear aqui a minha turma com uma uma horinha aqui com a Carol porque tá todo mundo querendo né entender um pouco dessa dessa inserção aí na internet nesse momento de muita mudança então tem que ser com a pessoa certa obrigada Carol te agradeço demais tá ter tido uma hora aí do teu tempo corrido pra ficar aqui com a Bem Paris salve a live pra galera ver tá obrigada gente vou salvar beijo querida tchau gente tchau tchau obrigada a todos que ficaram na live tá espero vocês lá no perfil beijo beijo tchau 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 Tchau.